Fala pessoal, e aí tudo tranquilo? Tudo na paz? Como é que vocês estão? Bom, vamos fazer uma atualização aqui do BTC, hoje eu tô com um fone, tá? O som deve estar um pouco mais claro aí pra vocês, um pouco diferente, mas padrão. Bom, o que que tá acontecendo aqui no BTC? Claramente a gente tem um padrão de, você pode falar que é um canal ou uma Rising Edge, tá? Não tá errado, que a gente rompeu para baixo, tanto essa LTA como esta LTA aqui, ó. A gente rompeu essas duas LTAs para baixo, ok? Mas a gente pode traçar também esta LTA aqui, ó. Que é provavelmente onde o BTC deve se segurar temporariamente, tá? Então aqui na casa dos 16.350 dólares, que se a gente traçar uma Fibonacci, pode ser que seja uma região de Fibo. Ali, eu tenho que pegar o fechamento. Se eu pegar aqui, ó, por aqui, vocês vão ver que tá ali na casa de, onde teve mais toque, tá? Da região ali 038 Fibo, posso pegar o fechamento, vocês vão ver que tá ali em 038 Fibonacci, tá? Deve segurar temporariamente, ok? Mas algumas coisas me chamam a atenção, coisa que a gente já viu na live, coisa que eu publiquei pra vocês, que é o RSI, tá? Então, enquanto o BTC não perder esse RSI aqui, ele vai ficar andando de lado. Esse RSI é o RSI de 4 horas, beleza? Então ele vai ficar aqui, ó, ameaçando cair, ameaçando cair, não vai cair. Mas quando a gente perder essa região aqui, é bem provável que a gente perca, caia um pouco. Faça um pullback nessa linha e a gente vai buscar uma sobrevenda do tempo gráfico de 4 horas. Ou, quem sabe, até o de 1 hora e tudo mais, a gente vai ter que acompanhar, beleza? Mas nesse momento, a gente está caminhando pra uma lateralização que já vem aqui há 12 horas. Por quê? Porque a gente rompeu uma linha de tendência de alta, tá? Então é normal a gente ficar lateralizando ou fazer padrões de continuação de baixo. Eu posso colocar aqui 1 hora e a gente vai ver que a gente faz uma LTA, rompe pra baixo. A gente está fazendo uma LTB que a gente pode evoluir pra uma LTA, ou seja, uma lateralização aqui, tá? A gente pode fazer uma outra LTA aqui, beleza? Pra gente cair depois em seguida, tá? Então sim, a gente deve andar de lado aqui, 4 horas perder o RSI, pra depois a gente cair, ok? Então a maior probabilidade é a gente ficar andando de lado nesse momento. Mas no 4 horas me chama a atenção uma coisa, a gente está fazendo um ombro, cabeça e ombro, tá? A gente fez o ombro, cabeça e ombro. Samuca, a gente tem validação pra esse ombro, cabeça e ombro? Temos. Quais que são essas validações? A gente tem um topo menor do que a estagulhada aqui, ó. Então a gente tem um topo descendente aqui, beleza? Pra gente ter um ombro, cabeça e ombro válido, a gente tem que ter esses topos menores um do que o outro. Então o ombro direito vai ser sempre menor do que o ombro esquerdo, beleza? A gente tem um ombro, cabeça e ombro aqui. Pra gente validar esse ombro, cabeça e ombro, eu tenho que traçar obrigatoriamente, eu esqueceria essa linha de tendência, porque a gente já rompiu, e eu traçaria uma LTA deste fundo aqui. Então pra gente validar esse ombro, cabeça e ombro aqui no gráfico de 4 horas, a gente tem que perder esta linha de tendência de alta aqui, tá? E aí, aonde que vai bater o alvo desse ombro, cabeça e ombro? Aí eu posso traçar aqui, essa extensão aqui, e a gente transpassar pra cá, a gente vai ver que vai bater exatamente no fundo de 16.100 dólares, esse fundo aqui, ok? Então caso a gente perca esta LTA, a gente vai ter embasamento pra uma queda no fundo anterior, ali dos 16.150 dólares, tá? Não seria nada impossível, mas a gente tem de andar de lado um pouco mais. Então toma cuidado, tá meus amigos? A gente vai ver pumps and dumps, é o que tá acontecendo o dia todo no mercado, pump and dump, pump and dump, pump and dump. Tá tendo boas oportunidades de short, boas oportunidades de scalp, tá? Então é só você saber aproveitar essas oportunidades pra você lucrar no mercado. O mercado tá dando dinheiro, você tem que saber tirar esse dinheiro do mercado. Se você ficar muito ganancioso e tudo mais, cara, tu vai tomar na cabeça. Então a gente pode pegar aqui também o BTC pra tá dando uma olhada como é que tá a alavancagem. Cara, a alavancagem do BTC tá baixa, tá? Tem muita gente que diz, pô Samuca, mas você acha mesmo que a alavancagem, ela pode ser manipulada? Sim, qualquer indicador pode ser manipulado, tá? Nesse momento, diga se passar, a gente tá com o long short em 1.37. Mas a gente tem o funding rate verde, então tem muita gente alavancada em long nessa região aí. Ok, então a gente pode romper pra cima pra depois a gente cair, tá? Isso pode acontecer, mas me chama a atenção aqui o long short 1.37, o que pode dar combustível pro BTC subir um pouco mais. Ok? Então o que a gente vai ver? A gente vai ver o quê? A gente pode talvez até traçar uma LTB aqui, ó, uma LTA, melhor dizendo, bem rente aqui nessa região. E talvez o BTC ele possa até ganhar combustível pra vir aqui, andar de lado aqui e até romper esse topo aqui por fora dessa LTA. Ele pode andar aqui e romper esse topo aqui por fora da LTA, pegando aqui uma piscina de liquidez e depois ele cair. Isso pode acontecer, isso aqui pode bater lá nos 17 mil dólares. Tá bom? Então não ache que, ah, pivô de alta, pivô de alta, pivô de alta. Calma, calma, calma. Com o long short do jeito que tá, a gente tem que ver o quê? O open interest. Quando a gente olha o open interest, a gente vai ver o quê? Que muita gente que estava em long fechou as suas posições, né? E com isso, com essa subida do BTC, a galera que estava em long fechou as posições e o short, o long short, né, caiu pra 1.37. Mas isso não significa que o mercado simplesmente vai começar a subir daqui, tá? Então vamos esperar, a gente tá num momento bem decisivo aqui pro mercado. Lembrando que a gente rompeu uma linha de tendência de baixa, tá? A gente segurou nessa região e normalmente padrões de rompimento assim são subsequentes a padrões de distribuição. É por isso que normalmente quando a gente rompe uma linha de tendência de baixa, a gente tem uma rise em edge, a gente tem um canal. Normalmente isso acontece, tá? A gente tem aqui um canalzinho aqui, ó, tá? A gente tem aqui uma rise em edge, tá? Normalmente após um rompimento você vai ver algum padrão. Quer seja de distribuição, quer seja de acumulação, quer seja de continuação, ok? A gente sempre vai ter algum tipo de padrão gráfico que nos aponte o quê que tá acontecendo naquele momento ali. É por isso que está sendo desenvolvido algumas aulas de scalp, que eu não vou poder colocar aqui liberado pra todo mundo. Vai ter no curso Dominando o Mercado Futuros e vai ter aulas só de scalp também separadas. Depois eu dou mais informações pra vocês quando tudo estiver pronto. Inclusive aumentando a banca ali aula a aula, pra vocês terem uma ideia, tá? Então é isso, vamos aguardar aí mais algumas horas. A gente tem o sentimento um tanto quanto melhor, mas o funding rate tá subindo bastante. Isso não é algo que me agrada, tá? Quando o funding rate começa a ficar verde, é algo que pode nos apontar sim que vai vir queda. E o BTC, ele está subindo sem volume, tá? Isso é claramente um padrão de distribuição. Isso aqui é o 4 horas, tá? Claramente pra mim é um padrão de distribuição. Então tem que ter cuidado porque essas subidas são boas oportunidades pra você fazer shorts, pra você fazer scalps. Então você tem que aceitar a tendência e saber tirar dinheiro do mercado dentro da tendência. Lembre-se, maior probabilidade lateralizar por algumas horas aí. Beleza? Toma cuidado, mantenha calma, seja frio e pegue as oportunidades que o mercado te dá. Depois não diga que não foi avisado. Tá meus amigos? Tamo junto, a gente se vê na nossa live às 21 horas.